Tá afim de comprar a Minecraft original pra um preço acessível, mano? Hoje eu apresento pra vocês aqui o Mine Contas. Lá você acha a Minecraft full acesso por R$25,00. É confiável, é rápido, fácil. Primeiro link da descrição, Mine Contas. Fala aí, galerinha! Beleza? Quem fala é o Player? E hoje, mano, eu tô trazendo aqui pra vocês o início de uma nova série aqui no canal, mano. E também dizer que os vídeos estão voltando. Eu, a partir da semana que vem, quero estar postando pelo menos dois vídeos por dia. Tipo, eu quero ter vídeo todo dia e estar postando dois vídeos por dia. Eu já tô com alguns vídeos gravados aqui de Agarant Skies e tals. Eu acho que eu tenho quatro ou cinco vídeos. É pouco, mas, mano, Sky Factory... Agarant Skies, na verdade, é uma coisa que tá vindo uns projetos muito doidos, né, véi? As farms e tals. E eu tô aqui hoje pra começar essa série aqui com vocês. Vai ter muitas novas séries aqui esse mês. E eu também preciso muito de ajuda de vocês, galera. Mano, se você gosta dessa... do canal, né? Eu ia falar dessa série que tá começando. Mas, mano, se você gosta de Rank Up, FUPVP, todas essas coisas aqui, é o que eu trago no canal, né? E série com mods também. Bom, eu também quero voltar com a série Divulgando Servidores. Então, mano, se você tem algum servidor aí, manda aí no meu e-mail. Tá aí embaixo aí na descrição. Dá uma passada aí. Envia lá que a gente conversa. E, bom, mano, a série que eu vou começar aqui com vocês é no Rank Up Machine, mano. E por quê? Véio, eu gosto muito de máquina, na moral. Eu acho muito da hora. E esse servidor aí tem muitas máquinas diferentes. E, por acaso, o Master tá aqui, tá ligado? Olha que ele tá no lobby. Eu tô sem VIP, sem nada. Esse primeiro episódio aqui eu vou mostrar como é o servidor e tals aqui junto com vocês, né? Cadê? Aqui, ó. A gente tem aqui o Rank Up Machine. Rank Up Screws. É Screws? Screws. E o Rank Up Essence, que quando eu lançar, eu também vou ver se eu gravo série lá. Trazer vídeos lá. E, galera, no Rank Up Screws, mano, tá tendo VIP free. Eu vou trazer um vídeo sobre ele também. Então, não percam. E, bom, galera. Se você gosta aí, né? Dá a volta do canal. Tá gostando já, mano? Deixa o like. No começo eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né? Tipo, sempre vou precisar da ajuda de vocês. Mas, pro canal voltar tudo certinho, mano, deixa o seu like aí. Escreve o comentário aí embaixo. Compartilha esse vídeo também, que isso é muito importante. E só bora, galera. Vamos nessa, mano. Bom, vamos vir aqui no Rank Up Machine e clicar aqui, ó. Tem 91. É, deixa eu ler aqui essas coisinhas. Pior que não dá pra ler muito bem, não. Deixa eu ver se dá pra ler aqui assim. Aí. Servidor focado em máquinas com sistema de mineração diferenciado. Crie seu clã, evolua de Rank e venha dominar o servidor. Características. Possui 6 máquinas. Ah, é. E com o tempo ele vai adicionando máquinas, tá ligado? Porque tinha bem menos. E agora já tem 6. Dinheiro automático na mineração. Isso é muito da hora. Você recebe combustível e caixas minerando. E, falar nisso, eu entrei no servidor um pouquinho. Eu já ganhei caixas já, tipo... O moleque ativou o VIP, eu ganhei, mano. Acho que foi os masters que deram mesmo, tá ligado? Pro servidor todo. Todos recebem uma caixa VIP na ativação de um VIP Blessing. Olha isso, é interessante também. Jogadores recebem chaves na ativação de VIPs. Isso também é da hora. Servidor resetado. Cabe 200 pessoas. Vamos nessa. Vamos aqui, ó. Conectar. Bom, entrei aqui. A caixa que eu recebi aqui, mano. Caixa básica, a gente tem aqui esse VIP aqui. Esse village aqui. Atenção, caso você quebre sua máquina e ela vira um bloco normal ou tal, você vem aqui e troca com ele, tá ligado? Tipo, a máquina é essa daqui, ó. Daí você troca, tipo... A máquina é essa. Máquina é de pólvora. Daí se você quebra e ela vira um caldeirão, mano. Você vem aqui e troca, tá ligado? Eu tinha acabado de entrar aqui, mano. Ninguém tinha me visto, tá ligado? E agora todo mundo me viu. Isso é doideira. O ruim é que, mano, eu não quero que eles me dão dinheiro, tá ligado? Porque eu quero evoluir nessa bagaça. Vamos abrir essa caixa aqui e ver o que eu ganho, vai. Rapidão, vamos nessa. Alguém carvão, beleza. Bom, eu ganhei esses 16 blocos de carvão aqui. Aqui a gente tem aqui a chave VIP quando ativa e tal. Vou mostrar o shopping pra vocês aqui. Aqui a gente tem caixas, VIPs e os kits. Aqui a gente tem as caixas, né? Que tem aqui a básica. Custa 5 pontos, você pega 5. Aqui tem 5 de beacon, 15 pontos. Aqui tem 5 caixas misteriosas, tipo máquinas, mano. Vou pegar 5 por 15. Essa daqui é do quê, mano? Tipo, blessing. Interessante. Essa daqui é de máquina, mano. Eu quero comprar essas daqui pra fazer um teste depois. E a avançada aqui, que 5 caixas custa 10 pontos. Aqui, 5 caixas, 15 pontos, né? Mas é de máquina, né, mano? O bagulho é doido. Aqui a gente tem aqui os VIPs. A gente tem aqui o VIP ninja, que é 5 pontos, né? O mensal. Aqui a gente tem o VIP hunter, mensal, 15 pontos. E o VIP blessing, 30 pontos, mensal, mano. E, tipo, você vê aqui as vantagens, né? Olha só, pode ser até 3 homens, 5 homens, 10 homens. Daí, tipo, barra voar, barra vender, barra reparar. Olha só, interessante também, mano, ó. E também, aqui a gente tem aqui os kits que... Mano, você pega uma picarita eficiência, 12. Quebravel 11, fortuna 11. Espada fiação, 12. Quebravel 11, pilhagem 11. Mano, é bolado. Custa 20 pontos. Da hora também. Ô, nossa! Mano, tudo 5? Caraca, véi. Isso vai ajudar bastante, mano. Gabriel, o Lucas e o SlashDev. Mano, eu não vi quem me deu isso. Mas, valeu, acho que foi um desses 3. Muito obrigado. Bom, vamos aqui na loja rapidão. Que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai parar na Warp Loja. Vamos dar um rolezinho aqui. Que eu vim aqui nela antes, mano. E eu dei uma andada aqui nela. Só que eu não reparei nas coisas, tá ligado? Tipo, aqui a gente tem aqui armaduras. Pra vender aqui a pólvora, né? Olha só, 500. Mano, é um servidor meio hard e tal, né? Ele falou que no começo é hard, mas todo servidor no começo é hard, tá ligado? Depois que o negócio começa a ficar mais fácil, mais da hora. Uma loja bem da hora. É o Air Livre, mano. E ela é grandona, véi. Ó, tem mais outro pedaço aqui. Ô, louco, mano. É, bastante coisa tem essa loja, hein? Bom, é... O que que eu vou fazer nesse vídeo, cara? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu continuar explorando aqui o servidor e tal. Porque, tipo, eu tô conhecendo o servidor agora também. Então, eu preciso já dar um link aqui nos bagulhos. Vamos ver aqui, ó. Barra o Warps. Vamos ver o que tem, ó. A gente tem que ir para a mina, arena, loja. Comprar máquinas. Oi, isso é interessante. Ah, é aqui já direto, né? Olha as máquinas que tem, galera. Tipo, pólvora, né? Que é 7.500. É baratinha. Pode blaze, 37.000. Cara. Mas também, né? O lucro já é bastante. Pó de pedra luminosa. Gosmas de slime. Olho do fim. Próximo. Estrela do Nether, mano. Rolou com 5 milhões barato, véi. X no camarote. E a gente tem que ir para a VIP, mano. Eu não sou VIP ainda. Eu vou ver se ativo meu VIP no segundo episódio ou minha tag youtuber mesmo, que acho que sai no mesmo. Eu acho que dá no mesmo, tag youtuber ou VIP. E também, eu acho que a cada 5 episódios, eu não sei, eu tô pensando em sortear um VIP pra vocês, tá ligado? Que eu acho que é interessante. Ah, e caso você queira comprar seu VIP, mano, você dá barra site, tá ligado? Daí você vai vir aqui, clicar, copiar, colar no seu navegador. E daí você escolhe quantos pontos você quer comprar. E daí você pode vir aqui, ó. Comprar caixas, VIP ou kit mesmo, tá ligado? Aí, logo, logo vai lançar o ranking AP Sense, então, mano, vai ser pesado o negócio, vai ser da hora. E eu acho que vai ter promoção, não tenho certeza. Mas fiquem espertos aí, galera, que é bagaço, é legal. Bom, vamos vir aqui, ó, barra minas. A gente tem aqui mina PVP de terra, pedra, carvão, ferro, quarto, lápis, redstone, ouro, diamantes e esmeralda. Machine, que da hora. Ah, e mostra quantos tem das coisas aqui, ó. Tem 25% de pedregulho, 25% de esmeralda e 50% de obsidia. Vamos vir aqui, a gente é terra, tá ligado? Então vamos vir aqui na mina de terra. Me deram essa pá eficiência 5 aqui, então eu vou usar ela, véi. Vamos dar uma olhadinha aqui como funciona aqui a mineração. Vou colocar aqui meu 7 também, pra ficar bolado. E vamos ver. Ó, ganho 20 centavos minerando, véi. Mano, e eu achei combustível, ó, que da hora. Combustível, opa, tipo pólvora. Interessante, hein, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos vir aqui na última camada, vamos abrir uma parte aqui. Ô, louco, é no gelo, véi. Vamos olhar pra cima assim, ó, e vir só cortando aqui. Opa, resetou. Vamos descer de novo. Assim é rapidão, véi. Dá pra formar um gelo legal. Vou vir assim de lado também, ó, tirando as terras assim. Assim também dá pra formar bastante, hein. Já tô com 31 combustível, mano. Caraca, e pelo jeito, eu acho que só dá pra ganhar combustível minerando, caramba. Não tenho certeza. Deixa eu ver, barra máquinas. É, aqui não vende combustível. Mano, eu preciso de 7.500, véi, pra isso. É muita coisa. E eu tô só com 210. Ah, meu Deus, é hard. E eu tô curioso, véi, por causa de que, tipo, eu tô com essa pá aqui, tá ligado? Ela é eficiência 5, pá, ela é rapidona. Mas, e se eu não tivesse ela pra me encantar uma pá, mano? Deixa eu ver aqui onde tem frasco de encantamento, essas coisas pra vender, tá ligado? Porque, tipo, pra encantar aqui você precisa de lápis lazuli, de nível e da pá, né? Vixe, véi, é... Nossa, deixa eu ver, barra kit. A gente tem aqui os kits dos ranks, que no caso, vamos pegar aqui o terra e pedra. Tá, você ganhou uma eficiência a 2 aqui nesse kit e 6 frascos de encantamento. Tá. Ah, dá pra ver dos outros. Carvão e ferro. Ó, já é 3. Vamos ver o último. Último, curiosidade, hein? Vamos ver o divino, véi. Kit divino. Ó, se tudo 5, eu ganhei um kit divino, galera. O de VIP, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Kit ninja. Kit ninja, liberado pelo VIP ninja. Tempo de espera, 2 dias. Esse daqui é uma semana, né? Digamos que... Esse daqui é o semanal e esse daqui, entre aspas, diário, né? Só que a cada 2 dias. Esse daqui é 7. Semanal. Tem o Hunter e o Blessing. Será que dá pra gente ver? Dá pra gente ver, mano? Nossa senhora! Peraí! Vamos ver aqui o kit ninja. Vamos ver aqui o de 2 em 2 dias. Mano, já é... Nossa, véi. Por 5 reais você consegue pegar coisa muito boa. Olha isso daqui, mano. Cara, é o VIP mais barato. É muito bom. Vamos ver isso daqui. Nossa! Vamos ver o último logo, véi. Olha que eu tô curioso. 10, véi. Nossa! Boladão, mano. Isso aí é louco. Ah, barra ranks. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pra evoluir pro Terra 1, 140 coins. Terra 2, 220. Terra 3, 340. 530. 820. É... É... Eu acho que o esquema a gente evoluiu até o pedra. Que dentro do pedra a gente consegue... Que nem aqui o que pede, saca só. Pede 7.340 coins. Sendo que a gente... Com mais 200, eu acho ali, é 7.500. Pega a máquina. Isso! 7.500 a gente consegue pegar a máquina. Eu vim aqui no mundo dos plots, mano. Pra dar uma olhada aqui e tal. Ó, tem um maluco ali. Nossa, o cara vai limpar o plot dele, véi. Coragem. Cê é louco. Bom, no mundo de plot aqui, pelo que eu tô percebendo, mano. Não tem nenhuma farm de plantação, tá ligado? Não tem nenhuma plantação. Eita, buguei. Aqui não pode entrar. Então, mano. Eu acho que não vale a pena a gente fazer plantação. E sim, já fazer desse esquema direto, tá ligado? Farmar lá. Ó, ali já tem já um negócio de máquina, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Ó, o cara coloca as máquinas ali. Ó, aí tem máquina de pistão, pedra do fim e destinalizador, mano. O cara é bolado. E tem um símbolo de equilíbrio ali. Que da hora. Na parede. Bonito, mano. Bom, vamos minerar logo, véi. Barra minas. Vamos vir aqui na mina PVP rapidão, só pra dar uma olhada. É perigoso pular aqui, hein, mano. Muito ainda. Vou voltar pra de terra aqui, normal. Ah, e eu ganhei esses blocos de carvão aqui. E eu tô procurando aqui na loja onde eu vendo, saca? Porque, tipo, eu não sei pra que que eu vou usar. Bom, não achei aqui na loja. Então, vou dar um plot alto. Eu acho que é de graça. Isso, é de graça. Vou voltar na loja rapidão. Comprar madeira pra mim fazer baús. Tomara que seja barato, porque eu não quero gastar muito. Já tenho pouco. Deixa eu ver. 150, cara. Pera aí, vou pegar essa daqui, ó. De carvalho mesmo. Transformar aqui. Crefint Taibal. Aqui. E... Um baú. Guarda isso daqui. Vamos voltar pra mineração aqui. E eu acho que eu vou fazer uma timelapse aqui, minerando aqui junto com vocês. Até formar um dinheirinho aqui de bom. Barra mercado. Barra mercado. Armas, armaduras, ferramentas, livros, poções, especiais. Vamos ver especiais. Eita, pega. Nossa, moleque. Olha os combustível. Caraca. Nossa, que da hora, velho. Tem muita coisa. E galera, se você tá gostando do vídeo, mano. Deixa o like aí, né? Pra apoiar a série e tal. Não sei se vai ter vídeo diário dela. Mas eu, tipo, na medida que eu vou dando progresso e tal. Eu vou ver se eu posto vídeo aqui pra vocês, né? Vai ser frequente no canal e tal. Espero também que dê certo. E que vocês gostem bastante, né? No começo, tá ligado, né? Pode ser um pouco difícil e tal. Mas aí depois, quando a gente começar a ter nossas máquinas, o bagulho vai pegar, galera. Na moral. Eu fiz um vídeo aí, né? Daquela farm pública lá e tal. Os de máquina lá. Que, mano, da hora, né? E eu vou ver se eu faço um plot daquele, tá ligado? Não sei se dá pra fazer farm pública ainda. Mas se der, é o que eu tenho em mente pra fazer. Que eu acho que é da hora. Mano, minha voz também tá um pouco grossa, né? Acho que vocês perceberam. Acabei de acordar. Tô aqui gravando já. E tá calor, hein? Meu Deus do céu. Aí, minha pá, mano. Ela já tá quebrando, né? Deixa eu ver. Barra fix. Não tenho permissão. Também não posso fazer isso. Bom, se minha pá quebrar, velho. Eu acho que já era. Não sei onde repara aqui no servidor. Eu acho que quem é VIP pode reparar. Então, mais uma vantagem do VIP, né? Quer ver? Deixa eu ver. Olha só. Pode voar e usar o barra reparar. Só que esse VIP aqui. O primeiro, ele não tem o barra vender. O barra vender, mano. Ele é muito importante pras máquinas. Entende? Então, mano. Você vai pegando os drops da máquina. Você já vai dando o barra vender, saca? Tipo, é muito bom o barra vender. Na moral. E na moral, mano. Quem me deu essa pá, muito obrigado. Porque ela tá ajudando bastante. É, galera. Tô aqui já minerando aqui, né? Escavando, na verdade. Há bastante tempo. Não, não é tanto tempo assim. Acho que uns 10 minutos firme mesmo, saca? Mano, tô quase lá. E minha pá também já tá quase quebrando. Mas, ainda vai dar tempo de eu reparar ela. Mas não hoje. Quando ativar meu VIP, saca? Porque eu vou guardar ela. E o que eu vou fazer? Mano, eu vou estar evoluindo pro rank carvão, se eu não me engano. Não, é pedra, pedra, pedra. E bom, vou evoluir agora. Eu acho que o rank pedra... Eita, pega. Caí aqui. Bom, o rank pedra é pra cá, se eu não me engano. E aí, deixa eu ver se consigo passar. Não. Bom, vamos nessa. Vamos dar barra ranks. Olha só. Mano, eu tenho mais do que o suficiente, eu acho, hein? Vamos evoluir essa bagaça, vamos pra rank pedra. Rank up, terra 2, 3, 4. E vamos pro terra 5, hein? Terra 5. Do terra 5, vamos pro... 820. Nossa, achei que eu tinha suficiente. Não tenho. Tô 70% do progresso. Mano, isso é muito da hora. Olha ali em cima o progresso, saca? Tô 72%, 73%. Mano, isso é muito legal. Caraca, velho. É tipo no jogo mesmo, saca? GTA e tal. Mano, isso é legal. Ah, é, e eu não dei muitos detalhes sobre o Agarene Skies, né, mano? Mas, bom. A série ficou um pouco parada, mano, por causa que deu problema no launcher, no FTB. Não queria mais abrir. E eu tô abrindo por outro negócio, que é o launcher da Twitch. Só que lá, mano, o Mine, ele tá bem bugado, velho. Tipo, os modpacks tá tudo normal. A única coisa que tá errada é o som, mano. Tem alguns blocos que estão sem som. E isso eu não consegui resolver, mano. Se alguém sabe, comenta aí, que eu tô lendo e tal, né? Mas tá complicado. Noventa e oito por cento e... Noventa e nove... Sem... Ah, moleque! Olha o tanto de combustível que eu tenho, velho. Rank Up, pedra 1. Vamos nessa. Bom, vou deixar pra minerar no próximo EP. Chegamos na mina de pedra. Muito bom. E olha só aqui, todo mundo minerando e tal. Se eu jogasse uma picareta boladona, minerava tudo daqui rapidão. Mas como eu não tenho, vai ser complicado. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio aqui no Rank Up Machine. E que venha mais EPs, né? Tomara. E o vídeo foi esse, né, galera? Ah, e lembrando que o IP tem na descrição, loja na descrição e é nóis. Muito obrigado por você que pôr o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui. Tchau!